Olá amigos que acompanham o canal, nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês informações sobre a partida Botafogo da Paraíba em Manaus, duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que vai ser disputado neste sábado às 19h no estádio Amigão, na cidade de João Pessoa, na Paraíba. No vídeo eu falo sobre transmissão ao vivo, possíveis escalações das equipes, os desfalques e também trago quem será o trio de arbitragem. Mas antes, vamos falar sobre a situação de cada time na tabela de classificação, as duas equipes que chegaram a liderar a competição e buscam se recuperarem de tropeços na rodada passada. O Botafogo, que chegou a liderar o grupo duas rodadas atrás, perdeu na rodada passada para o Tom Benz por 2x0 e esse resultado lhe custou um lugar no G4. O time agora aparece na quinta colocação com oito pontos ganhos, mas se vencer, recupera o seu lugar aí na zona de classificação, independente dos outros resultados da rodada. Porém, um novo tropeço poderá lhe deixar as portas da zona de rebaixamento. Já o Gavião vem de um empate contra o jogo que pensa em casa, resultado que lhe tirou os 100% de aproveitamento dentro da Arena da Amazônia e ainda lhe fez perder a liderança do grupo para o Paysandu. A equipe amazonense soma 10 pontos, um a menos que o Papão. Para se manter no G4, a equipe precisa vencer pela primeira vez fora de casa, uma vez que um resultado adverso fatalmente lhe tirará da zona de classificação. Então, o Manaus se vencer, recupera provisoriamente a liderança e se mantém mais uma rodada no G4, mas se perder, pode aí sair da zona de classificação. E onde assistir a partida? Botafogo da Paraíba e Manaus ao vivo. O duelo será transmitido ao vivo para todo o Brasil por meio da plataforma de streaming da Zon. O torcedor também poderá acompanhar essa partida pelas rádios CBN, Rádio Tabajara e Rádio Rio Mar. E como chegam as equipes para o jogo desta noite? Pelos lados do Botafogo, o técnico Gerson Guzmão não terá novos esfalques. Isso porque nenhum jogador recebeu cartão contra o Tom Bense ou saiu lesionado. As baixas no time continuam sendo Lucas Gabriel, Bruno Menezes, Rogério, Bruno, o goleiro Felipe e também o Rafael Barros. Todos eles entregues ao departamento médico. O goleiro Juan, que falhou contra os mineiros, deverá perder a posição para Lucas. Na frente, Ederson poderá fazer a sua estreia. Pelos lados do Gavião, o lateral esquerdo Ronael e o zagueiro Luiz Fernando seguem entregues ao departamento médico. O atacante Douglas Lima também deverá ser outra baixa do time. Quem poderá pintar no time titular deve ser o Marcelinho, que pode aparecer tanto no meio quanto no ataque. E as possíveis escalações das equipes? Vamos lá. Pelos lados do Botafogo, o Botafogo deverá entrar em campo com o goleiro Lucas, a defesa formada por Fred, Daniel Felipe e William Machado. A defesa formada por três zagueiros. Sábio, Gabriel Iano, Juninho, Cleiton e Gabriel Araújo farão o meio de campo. Na frente, o Elton e o Luan Lúcio, técnico de Gerson Guzmão. Já o Manaus, o Manaus deverá entrar em campo com o goleiro Renan Rocha. O sistema defensivo deve ser formado pelo Edivan, pelo Marcelo, pelo Thiago Spice ou Marcão e pelo Dudu Mandai. Barba, Gabriel Davis e Alan Dias ou Marcelinho formarão o meio de campo. Na frente, o Felipe, o Anderson Paraíba ou o Marcelinho e o Vanilson, técnico Marcelo Martellotti. Arbitragem desse jogo virá do Rio de Janeiro. A Graziane, Maceió Rocha, a Pita e terá como assistentes o Diego, Luiz Couto Barcelos e o Rafael Gomes Rosa. Como eu falei, a transmissão ao vivo será do Dazon. Bom pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like e também deixe seu palpite. Você acha que o Botafogo vai voltar a vencer e vai se assegurar no G4? Ou você acha que o Manaus vence a primeira fora de casa e recupera, mesmo que seja por um dia, a liderança desse grupo A? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!